Vamos falar de EFAP Expo 2024. Na tela da nossa NPTV, uma super programação que vai agitar o nosso norte pioneiro. A partir de agora, na tela da nossa NPTV, eu trago para você um convite especial e também uma informação muito importante sobre a venda dos camarotes, tanto avulso como também para todos os dias, o pacotão que tem muita gente que gosta do pacote completo. Trago para você mais detalhes a partir de agora e também as datas respectivas aqui na tela da nossa NPTV. Na tela para você a partir de agora, vem comigo na informação, olha só gente. A celebração dos 110 anos de Santo Antônio da Platina se aproxima e com ela a expectativa para a edição de número 52 da EFAP Expo, que acontecerá de 14 a 18 de agosto. Esse ano, a exposição traz uma novidade, a venda de camarotes avulsos, uma chance de aproveitar os shows com exclusividade e também conforto. Com valores variando de R$ 150 a R$ 250, os camarotes são destaque da vez, com a opção de adquirir um pacote para todas as noites por R$ 700 por pessoa. As vendas estão sendo feitas pelo WhatsApp no número 43-3534-8706, facilitando o acesso para todos. O line-up é estelar. Fernando e Sorocaba abrem o evento no dia 14 de agosto, seguidos por Simone Mendes no dia 15, Daniel no dia 16, a dupla Léo e Rafael e Ope em Farra no dia 17 e, encerrando com chave de ouro, Rio Negro e Solimões no dia 18 de agosto. Como de costume, a NPTV estará presente, realizando a cobertura oficial do evento, entrevistando aí os artistas, autoridades, empresários e pessoas de destaque. Além disso, a NPTV também oferece a oportunidade para empresas e empresários que desejam ampliar a visibilidade de suas marcas durante o evento, com a exibição nos telões da EFAP Expo. Você que tiver interesse em aproveitar essa chance de destacar aí a sua marca, pode entrar em contato aqui com a NPTV para mais informações sobre essas parcerias. Essa é uma excelente forma de conectar aí a sua marca a um evento que celebra a tradição e a cultura local. Não perca essa oportunidade única na EFAP Expo desse ano. Seja um parceiro aqui da NPTV nessa cobertura e não se esqueça de adquirir o seu ingresso. Eu sou o Tanilo de Araújo e trago para você as atualizações da nossa EFAP Expo 2024 até o último dia de festa. Tanilo Araújo à sua disposição.